tinha me colocado mais cedo acho que me deu o Augusto mais cedo porque teve alguns problemas é complicado se falar do futebol assim porque vai de encontro ao profissional que estava lá mas foram muitas derrotas seguidas, se eu não me engano acho que era o Anderson que era o treinador começou com quem fraco e depois são o Anderson teve muitos problemas, se eu não me engano teve 12 derrotas ou 9 derrotas consecutivas alguma coisa assim é muito ponto perdido no Brasil para poder recuperar ainda tinha esses problemas de bastidores o problema lá no campo nem tinha muito tinha mais problema de acusações de ambos os lados lá na diretoria, oposição quem pegou dinheiro quem não pegou dinheiro contrato de jogador em dólar então isso acaba influenciando queira ou não, ali o ambiente é bom mas é o atleta que está envolvido nisso no salário que está em dólar o outro também o cara que é o empresário que levou ele ou o diretor de futebol que contratou queira ou não, isso vai incomodando um pouquinho mas os atletas eram super profissionais eu acho que para não ter caído era ter mudado ter resolvido esses problemas bem antes mas a gente sabe que isso é política política em clube, não só no Goiás mas em muitos clubes aí quando tem esse problema acaba influenciando dentro de campo a gente brinca, às vezes a bola não entra às vezes faz um jogo bom e não vence mas era um grupo muito bom infelizmente caiu acaba manchando inclusive nós tínhamos muitos atletas da base que tiveram oportunidade naquele momento e talvez tivesse tido oportunidade de um momento melhor teria dado mais frutos para o Goiás que ela vai dar mais frutos para o Goiás e aí vamos lá no fim